É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, quantas vezes devemos regar as samambaias por semana? Bom, a samambaia é uma planta que gosta de uma terra levemente úmida e não encharcada. Podemos regar todos os dias com uma pequena quantidade, não para encharcar, mas apenas para manter úmida. Se você planta em locais que tem vento, que tem uma iluminação ali próxima, você pode regar com um pouco mais de abundância. Mais de lei, regue um pouquinho todos os dias, sempre verificando se você não está encharcando. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.